Atenção Lima, Lima, Lima na tela aqui, atenção minha Paraíba, Lima na tela, atenção Lima, bora Lima, bora Lima, solta a língua Lima. Cidade em ação. Pois vamos, nós neste momento estamos chegando aqui na delegacia de polícia aqui no município de Conde. Estamos chegando neste momento para a gente tentar conseguir mais informações sobre o caso dessa criança que morreu no último domingo à noite, afogada dentro da piscina. Uma criança de apenas sete anos de idade. A gente vai chegando agora, eu e Lente de Carcará, o nosso amigo Júnior Dias, estamos chegando agora. Neste momento já tem uma viatura da guarda municipal aqui, já tem também, Samuca, uma viatura da guarda municipal e também uma viatura da polícia civil. A gente está chegando aqui agora, olha, neste momento chegando aqui, você vai acompanhando ao vivo, dessa viatura aqui da guarda civil municipal aqui de Conde. Foi quem fez o primeiro atendimento. Acredito que eles estejam sendo ouvidos pelo delegado, eles que fizeram o primeiro atendimento a essa morte dessa criança afogada. Ali você pode ver uma viatura da polícia civil, uma viatura da polícia civil. Estamos chegando agora aqui na delegacia, ao vivo aqui, toda a Paraíba acompanhando. O pessoal deverão, é sobre o caso da menina, vão ser ouvidos pelo delegado, é? Serão ouvidos pelo delegado sobre a... Foi vocês, foram vocês. A senhora não tem nada a ver com isso. E por que está com medo? Então não se preocupe não, se a senhora... Se a senhora não tem nada a ver, não se preocupe não. A gente está aqui, nós vamos tentar falar com o delegado, daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto, a gente está aqui na delegacia. O delegado se encontra? O delegado se encontra, olha, o delegado se encontra e a gente vai acompanhar esse caso. Daqui a pouco eu volto, Samuca, daqui a pouco eu volto. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, atenção. Quem não deve, não teme. Não tem um ditado que diz isso? Quem não deve, não teme. Agora, bota aqui a imagem, olha a imagem, presta atenção. Está todo mundo sentado? Aqui, olha, aqui ninguém vai acusar ninguém. Primeiro que eu não tenho poder, eu não tenho poder de acusar, de condenar, de julgar, de absorver, não. Porque a turma já joga, às vezes, a culpa para a imprensa. Não, porque a imprensa, porque fulano, porque esse crano, a gente faz o trabalho jornalístico. Bota a imagem lá da piscina, olha que coisa linda essa mina, não é? Bota a imagem lá da piscina, olha aí. Está, olha, devagarinho, olha ela aí, olha, ela está aí, olha. Preste atenção devagarinho, que ela está aí e o pessoal ali bebendo, ninguém vê, cara. Ninguém olha. Olha, ela sentou, ela sentou, ela vai pular, ela não tem noção. A Luísa vai pular, ela vai pular. Ela não escorrega, ela olha para a piscina, ela não escorregou. Não, alguém vai dizer assim, ela escorregou, foi um acidente que ela escorregou. Não escorregou, ela não escorregou. Porque, por dizer, rapaz, houve um acidente, acidente pode acontecer comigo. Olha, olha, tu sabe qual é a mãe? A de preto que está em pé fazendo selfie. Volta lá a imagem. Quando é um acidente, a gente sabe que acidente todo... Deixa, congela aí, congela um pouquinho aí, congela um pouquinho aí, congela um pouquinho aí, por favor, Prontão. A mãe está se balançando ali, ao lado da churrasqueira e fazendo uma selfie. Ela está preocupada... Rapaz, hoje é assim, é de internet hoje, é assim, é muita gente preocupada em mostrar o que está fazendo, né? Existe uma preocupação em mostrar o que está fazendo, muito mais do que em você se preocupar consigo mesmo, com o seu bem-estar, com o bem-estar da sua família. Hoje a preocupação é mostrar o que é que está fazendo. Você posta o que está fazendo? É bacana. Quando eu não posto, eu posto. Domingo eu postei, postei cantando comigo e tal, mas isso não pode ser prioridade. Tem gente que está fazendo da sua... Da selfie, uma prioridade de vida. Para mostrar o que está fazendo, o que está comendo, você pode mostrar. Eu mostro também. Eu, Samuco do Ato, eu mostro também. Mas você não pode, a gente não pode fazer disso, uma prioridade de vida. Aqui, ó, prioridade dela aqui. Qual é a prioridade? Fazer a selfie. Mostrar que está numa churrascarina, que está numa casa, numa piscina, dando a beijada no goró e pau e esqueceu a pauzinha da menina. Tinha que fazer a mãe que está de frente para a piscina, a mãe, no celular. O que tem que fazer? Você está com criança, você está curtindo, é a criança no seu pé, com você colada ali, não pode desgrudar. Principalmente criança. Agora, você veja um detalhe, essa criança quando cair, tu sabe quem é que vai encontrar essa criança? Uma outra criança que viu e começou, ó, pode deixar. Vamos lá, vai, peraí, bora, bora, adianta. Não pode deixar. Vai aparecer uma criança, a criança que está na rede, ela sai da rede. Repare. E ela vai até a piscina e ela começa a gritar. Lá vai. Bota aí, bota a imagem da criança indo para a rede. Bota aí, produção. A criança sai da rede e vai para a piscina. Outra criança. Cadê? A criança vai lá para a piscina, olha. E a mãe está em pé lá, e a criança está lá. Está se batendo e morrendo. Agora, aí uma... Porque foi de jeito demais, né? Foi de jeito demais, né? Vocês têm que apertar o dedo, porque quem está assistindo, entender. É, é. Quando uma criança, uma outra criança, se levanta e vai lá para a piscina, aí a criança viu, aí chama. Aí uma mulher desce a escadaria. Eu não sei. É a mãe que desce? Não é a mãe. Quem desce é a prima da criança. Ó, repare. Pronto. Aí ela começa a se bater. E tá, toma lá. Uma criança vai, avisa. Aí depois desce a prima, vai lá, desce, pega, tenta. Mas já fazia mais de sete minutos, quase dez, que a criança estava no fundo da piscina. Não tem como escapar mais. Não tem como. É difícil. Aí as pessoas preocupadas com o Selv. E a criança tá lá, se batendo algo e morrendo, afogada. Desplicência. Desplicência. A mãe pode estar sofrendo agora? Pode. A mãe tá sendo punida. Ó, a prima pula agora pra pegar. A mãe tá sendo punida? Tá. Ela já tá sendo punida. Já tem uma punição por perder a sua filha, que morreu afogada. Claro que tá sendo punida. Mas não pode tirar a desplicência dela. Isso não vai tirar a desplicência dela. Você que tá me assistindo, você tem filhos, crianças, você pode se divertir? Pode. Você não vai ficar presa dentro de casa a vida inteira com a criança, não. Você pode sair pra se divertir. Você pode deixar com sua mãe, com alguém de confiança que você confia. Mas se você não tem com quem deixar, bora lá. Vai levar com você? Veja pra onde você vai. Porque aqui a informação que era de noite, era onze e meia, onze e pouca da noite. Tem aqui, tem? Olha. Tem a hora aqui? Dez e quatro. Ó aqui, ó. Vai dar onze horas, ó. Dez, quase dez e cinquenta. Vai passar. Quase, quase onze horas da noite. Tá numa bebedeira de onze horas da noite com a criança. Já tá errado. Já tá errado. Uma grande mãe, ela diz, olha, eu posso sair. Eu vou sair, eu tenho uma filha. Eu vou deixar com a minha mãe, com fulano de confiança. Mas quando der, no máximo dez horas, eu vou voltar porque eu tenho uma criança. E se sair com a criança, do mesmo jeito. Olha, eu vou sair, eu não tenho o que eu quero deixar minha filha ou meu filho. Eu vou com ele. Mas quando der dez horas, eu volto pra casa. Uma grande mãe, ela faz isso. Você não vai pegar seu filho e levar e ficar até três da madrugada no barulho, farrando, bebendo. E o menino solto vai lá e pra cá. Olha o que é que acontece. Depois acontece uma tragédia. Aí fica chorando e se vitimizando. Por que não pensou antes? Tem que ter cuidado. Então, por mais que a mãe esteja sofrendo, mas ela não deixará jamais de ter a imagem de uma mãe displicente. que se descuidou da sua filhinha criança. E atenção, atenção, atenção. Lima tá na delegacia. Lima na delegacia do Conde. Sobre esse caso, Lima. Aqui é assim. Aqui ninguém esconde nada. É aqui na tela. Na tela da Arapuambande. Atenção, Lima. É agora, Lima. Cidade em Ação. Samuca, eu estou agora no gabinete do doutor Luciano, que é o delegado titulado aqui. Primeiro, quero agradecer a recepção, a simplicidade, a gentileza do doutor Luciano, que está com um monte de documento aqui, fazendo um monte de investigação, e parou pra nos atender. E a gente já traz informações com exclusividade sobre esse caso. A mãe confirmado. A mãe da criança já contratou um advogado. A mãe da criança já contratou um advogado. O advogado já fez contato com o delegado, dizendo que a mãe não tem condições psicológicas de vir hoje, depor. E informou também que ela não está mais no município de Conde. Ela está num local escondido porque ela teme represária. A informação que tem é essa. Não é isso as informações, doutor Luciano? Então, o que chegou pra gente, justamente, foi que ela, como está sendo muito assediada, ela saiu daqui não por represária, mas pra ter um pouco de privacidade e pra tentar se recuperar da perda da filha. Ela seria ouvida hoje, hoje à tarde, mas, segundo informações que nos chegaram, ela está sem consciência ouvida e vamos remarcar a oitiva da mãe da menina. O advogado entrou em contato com o senhor, veio aqui e ligou. Como foi o contato do advogado? O advogado veio pessoalmente aqui. Falei com ele, tranquilo, numa boa, né? Ele disse, como eu já te falei, que a mãe está tomando remédios, né? E está muito abalada com a perda da filha. E a gente, respeitando isso, a gente vai marcar uma nova data pra ela ser ouvida e tentar esclarecer como é que se deu essa morte dessa menina lá na residência, na residência onde estava tendo essa confraternização, essa fecha entre os amigos dela e familiares. Ela pode responder por qual crime, doutor? Dependendo do que o senhor, após a investigação, já vê rapidamente, já olhando os vídeos. Qual crime ela pode responder? Se ficar comprovado alguma negligência, né, por parte da mãe ou de algum responsável que esteja, que estivesse no local, ela pode responder por homicídio com pouso. Com pouso. Doutor, há informes de que a criança era especial, ela tinha um problema de surdez, era muda. Chegou essa informação aqui pra o senhor? Chegou a informação justamente que ela tinha algum problema, que ela era especial. agora, especificamente, qual tipo de deficiência ela tinha e se a gente não tem esse conhecimento ainda não. Tá bom, muito obrigado, doutor Luciano. Portanto, aí, Samuco, já há essa informação de que ela foi pra um lugar, ela não está mais na casa dela e a informação também, ela já, oficial, né, ela já pediu pra vir outro dia. Engraçado, né, tá muito debilitada, mas, na hora da cachaça, né, abandonou a criança daquela forma, que é uma tortura a criança passar seis minutos submessa dentro d'água. É contigo, Samuco. É, a gente tem que pensar, né, nessa hora, realmente, há uma debilitação, há uma fraqueza, há tudo, mas tinha que ter pensado antes, né, aí, todo mundo pergunta, o pai da criança? Aí, o pai da criança é separado da mãe, da mãe. A gente já tentou, de todos os, de todos os, de todos os, de todos os, tentar falar com o pai dessa criança, e não conseguimos, né, ela, ela mora, tem um namoro, tem um namorado, um novo namorado, aí ela tá há um ano, com esse novo marido, que é enteado de Wagner, que ontem, entrou aqui ao vivo, por telefone, falou direto do Conde, não é, então, tá aí, ó, quando o cara vê a imagem dessa, chega, banha o peito, cara, banha a alma, sabe, a pobrezinha da criança, inocente, senta na, entendeu, e pá, ninguém vê, e Jesus.